Seja bem-vindo ao canal Mozuki, vamos lá, mais algumas informações, notícias do mercado da bola e possíveis contratações no Palmeiras. Já chegue nesse vídeo deixando aquele like, comenta aí o que você acha desse estilo de vídeo, se você quer que eu traga mais vídeos assim, a sua participação nos comentários e também nos likes é muito importante. E também veja, participe nas nossas redes sociais, vou deixar os links na descrição e vamos lá. A informação é que o Palmeiras pode ter algumas novidades, algumas contratações agora para a próxima temporada, Abel Ferreira que está querendo novos reforços para continuar no time e montar um elenco ainda mais forte para a próxima temporada. E com isso está de olho em alguns atletas e deve confirmar a contratação de um novo atacante. O Palmeiras que pode ter algumas mudanças no elenco e o ataque. Um novo atacante é sim uma prioridade para o treinador português. E com isso, o Verdão agora está de olho em um jogador, que é o jogador Elkson, atleta que deve rescindir o contrato com o time Zhangjong da China e pode estar chegando para o futebol brasileiro. A informação é que o Palmeiras fez uma consulta sobre o atacante que está saindo do futebol chinês. Atleta que tem contrato de mais três temporadas com a equipe, mas deve rescindir o contrato e com isso ficar livre no mercado e pode sim ser uma opção para o Palmeiras. Atleta de 32 anos que está no futebol chinês há muito tempo, há várias temporadas, pode estar voltando para o futebol brasileiro. Jogador que é naturalizado chinês e com isso está jogando pela seleção, mas mesmo assim pode estar voltando para o futebol brasileiro. Ele que começou no time do Vitória e também se destacou no Botafogo antes de jogar no futebol chinês. E o Palmeiras está de olho no atleta e pode ser uma opção para o ataque do Verdão. E outro atacante que vem chamando bastante atenção é o jogador Edson Cavani que deve trocar de time agora na próxima temporada, agora na próxima janela de negociações. Jogador que não deve continuar no time inglês do Manchester United e o Palmeiras estaria de olho no atleta, mas não só o Palmeiras, entre vários outros clubes, até o Barcelona da Espanha está de olho no jogador. A contratação do atleta é bastante complicada, ele que já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time e o Palmeiras estaria de olho no jogador, mas não é uma contratação fácil devido a altos valores em salários. Além disso, grandes times do futebol europeu como o Barcelona estar de olho no atleta pode complicar bastante uma possível chegada do jogador para o futebol brasileiro do time do Palmeiras. É apenas uma especulação, não tem nada certo sobre proposta, nada sobre uma possível investida no jogador do Palmeiras, um possível acordo com o atleta e com isso continua apenas as especulações sobre um novo atacante que pode estar chegando no verdão. Assim que for saindo mais atualizações e novidades, eu vou falando para vocês nos próximos vídeos. É essas algumas notícias que eu queria falar para vocês. Se você quiser que eu continue com mais vídeos e informações do mercado da bola, deixa aquele like e seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.